Olá, querido, querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Espero que você esteja bem, que essa seja uma aula muito boa para você, que você esteja se cuidando para que quando tudo isso passar, nós voltamos à nossa rotina normal. Enquanto nós voltamos ao normal, vamos seguir aqui com a nossa videoaula. Nossa aula de hoje vai ser de Educação Física. Vamos lá? Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai me assistir. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, quero deixar uma mensagem para você refletir. Não fique triste quando te disserem que você não vai conseguir. Você já ouviu isso? Isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Isso não é para você. Mas não fique triste. Todos os vencedores ouviram isso um dia e decidiram não desistir. Então se você ouviu isso, é porque você está no caminho certo. Todo mundo que venceu um dia já ouviu algo do tipo. Ok? Então não fique triste. Continue seguindo o seu caminho, correndo atrás dos seus sonhos. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar pensando aqui um pouquinho. Você já teve dificuldade na hora de comprar uma roupa, porque só tinha tamanho único? E vou fazer outra pergunta que não está aí na tela. Você já se sentiu fora do padrão quando viu algo divulgado na mídia, quando assiste uma novela, quando vê um programa de TV, você vê lá as pessoas bonitas que são divulgadas na mídia, e você vê que você não está naquele padrão ali? E isso acontece porque a moda impõe, a moda e a mídia no geral, impõe um padrão de corpo e de beleza para todas as pessoas. E isso não respeita a individualidade dos corpos de cada pessoa. Se todas as pessoas têm características individuais, você acha que deveria existir um padrão de aparência para ser considerado belo ou saudável? Já ouviu? Ai, você está magra demais. Você está gorda demais. Ah, aquela é alta demais. Aquela é baixa demais. Aquele ali está fora dos padrões. Ah, não, você está muito escuro. Ah, você está branqueno demais. Não está saudável. Nunca está dentro dos padrões. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre como é que foram os padrões de beleza durante toda a história, como isso foi construído, como isso foi mudado, e como está sendo hoje. Vamos lá? Para começar, vamos pensar que beleza é um conceito individual, não é? O que uma pessoa considera belo pode não ser belo na opinião de outra pessoa. Então, eu posso considerar que é belo uma pessoa que tem cabelo casteado? E você pode considerar belo uma pessoa que tem cabelos lisos? Eu posso considerar belo um dia ensolarado? E você pode considerar belo um dia nublado? Porém, justamente por isso, não pode existir, não deveria existir um padrão. Não é? Não faz sentido. Devemos lembrar também que nós somos todos diferentes e nós temos características que nos fazem únicos. As nossas características físicas são decorrentes dos nossos antepassados. Eu sou assim porque eu sou uma junção do meu pai com a minha mãe, que são a junção dos meus avós paternos, e a minha mãe é a junção dos meus avós maternos, e assim por diante. É daí que vem a minha aparência física, as minhas características físicas. Então, como é que eu posso tentar me encaixar em um padrão único? E como é que outra pessoa que tem outra história, outros antecedentes, pode querer também se encaixar no mesmo padrão? Não é? Se cada pessoa é única, isso não faz sentido a gente querer todo mundo se encaixar em um mesmo padrão. Mas vamos conhecer como é que eram esses padrões de beleza ao longo da história. Essa história de que um tipo de corpo ou um tipo de rosto, de pele de beleza, é considerado bonito e belo, essa história é muito antiga. Essa mentira que contam por aí, já é muito antiga. Desde a antiguidade, o culto ao belo faz parte da cultura de diferentes sociedades. Cada época e lugar estabelecia critérios para definir o que era considerado belo. Na antiguidade, a beleza estava mais ligada aos conceitos de saúde. Na Grécia Antiga, o corpo belo era aquele... Só um minutinho. Na Grécia Antiga, o corpo belo era aquele que mostrasse harmonia e proporção. Nas mulheres, as curvas eram o ideal. Seios volumosos, quadril largo, eram sinais da capacidade física feminina de procriar. Então, nesse caso, eu já estava fora do padrão, porque eu sou magrinha. Nos homens, sinais de beleza eram um corpo com músculos, trabalhados, lábios carnudos, queixo prouberante. Sinais de masculinidade que mostravam também que ele era um atleta ou um soldado, que eram posições reconhecidas socialmente. Então, se aquela forma física mostrava que aquela pessoa, a posição social daquela pessoa. E também na Grécia Antiga, a beleza física exterior estava ligada. Eles acreditavam que, se a pessoa era bela exteriormente, acreditava-se que a beleza, essa beleza física exterior estava ligada com a beleza física interior. Essa era a crença naquela época. Então, por isso as pessoas consideram que as belas que estavam dentro desse padrão eram bem sucedidas, bem vistas. E esse era o padrão, mulheres com corpos cheios de curvas e homens com músculos trabalhados. Então, esse era o padrão. O tempo passou e chegou a Idade Média. A Idade Média chegou e, com a vinda do cristianismo, do judaísmo, as mulheres deveriam seguir a figura da Virgem Maria. Então, o ideal de beleza feminina pressupõe a delicadeza. E a busca da beleza do corpo, de expor o corpo, como foi mostrado nas figuras anteriores, era considerado vaidade, era considerado pecado. E aí, agora, se buscava mais a delicadeza. Mãos, pernas, seios pequenos, lábios finos e delicados. As roupas, como você vê, já eram mais cobertas, mais recatadas. E se buscava ser parecido com as figuras cristãs, as figuras que pareciam na Bíblia. Bom, como a Virgem Maria. Então, quanto mais delicada era a mulher, mais bonita ela era. Há relatos, inclusive, de que as mulheres costumavam prender os seios, desde a infância, para evitar o crescimento. Então, a gente vê que, desde sempre, já começa a mulher a ser, de certa forma, escravizada pelos padrões de beleza. Sempre buscando e sofrendo para conseguir atingir aquele ideal que era imposto pela sociedade. Então, desde a infância, prendendo os seios para evitar o crescimento, para ficar parecido com esse ideal. Já ouvi relatos também de que se colocava um prendedor para ficar com o nariz mais fino. E, também, nessa época, as pessoas de pele mais clara eram bem vistas, porque mostrava que não eram pessoas que trabalhavam ao sol. Então, que tinham uma posição social mais elevada. Passou-se a Idade Média e veio o Renascimento. Os textos dos pensadores greco-romanos foram redescobertos. Então, na Idade Média, todo aquele pensamento de culto à beleza, de culto ao corpo, tinha sido esquecido e foi pensando na santidade, do cristianismo, da Virgem Maria. Mas, no Renascimento, tudo isso foi deixado de lado e voltou-se a pensar como na Grécia. Então, se voltou a esses mesmos padrões, né? Das mulheres terem o corpo mais farto. Mas, aí, foi voltado a valorizar o corpo feminino. E esse modelo de beleza no Renascimento supunha mulheres mais cheinhas, de ancas larcas, seios generosos, que se manteria até no final do século XVIII. Essa é aquela época em que nós vemos... Esse penteado aí é bem característico. E aquela época em que nós vemos em novelas de épocas, que tem aqueles vestidões e tal, e em que foi... Vestidos volumosos. E em que era bem marcado essa questão aí da cintura marcada pelo uso do espartilho. Em que a cintura tinha que ser bem fininha. Ou seja... Apesar de ter voltado aquele... 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 Aquele conceito da mulher ser mais cheinha e tudo, foi trazido esse... Esse conceito de que a cintura deveria ser bem fina, muito mais fina do que o natural. Um conceito não natural da cintura super fina, marcada pelo uso do espartilho. E também era permitido que o decote mostrasse um pouco dos ombros. Essa aí, conhecida como a era vitoriana. E... Mais uma vez... Trazendo um conceito, um ideal de beleza, que não é natural. E que era aderido pelas pessoas, principalmente pelas mulheres... Essa busca por esse ideal de beleza, que não era natural. E também, nessa mesma época, surgiram sutiãs que faziam os seios parecerem maiores. E foi sendo criado esse conceito de moda e das roupas que embelezavam o corpo das mulheres. Depois desse renascimento, vem a Idade Contemporânea. Na Idade Contemporânea, o padrão de beleza... Sofreu um processo de globalização e massificação. Graças à velocidade com que as informações passaram a circular no mundo. Então, com a globalização, que é a velocidade com que as informações passam de um lugar para o outro... A globalização é esse movimento em que as informações e as pessoas podem transitar com facilidade de um país para o outro. Ou que uma informação pode sair de um país para vários lugares do mundo. Então, o padrão de beleza tornou-se global ou mundial. Sendo levado às massas. O que é que se espera com essa globalização? Que esse padrão de beleza não fosse único, que fosse diversificado. Já que existem vários tipos de beleza espalhados pelo mundo, né? Vários tipos de pessoas. Esperava-se que não existisse um padrão único, que fosse diversificado, que fossem valorizados todos os tipos de beleza. Mas o que aconteceu foi o contrário. Infelizmente, o processo que deveria tornar o conceito de beleza mais diverso, teve um efeito contrário. Assim, acompanhamos um fenômeno curioso. Em que o ideal de beleza em diferentes países está cada vez mais parecido. E aí, eu trouxe essas duas fotos aqui, que vocês podem ver, retiradas da internet. Mas na primeira aqui, são garotas asiáticas, né? Pesquisei lá, modelos. E aí, essa daqui, são duas, são garotas asiáticas. E essa foto aqui, foi de um concurso de modelos, uma agência de modelos, aqui em Feira de Santana. Olha só. E o padrão dos corpos é a mesma coisa. Ah, todas são altas, pele clara, cabelo liso e magras. O mesmo padrão. Em lugares opostos do mundo. Foi isso que aconteceu com a globalização. Em dois lugares totalmente diferentes do mundo, as mulheres consideradas belas têm o mesmo padrão. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, o que aconteceu com a globalização foi isso. Ao invés de ser diversificado esse conceito de beleza, né? De ser valorizado todos os tipos de beleza, aconteceu o contrário. O padrão, foi criado, né? Esse padrão único, um padrão. É, quando se fala em padrão, é único mesmo. De beleza. E isso aí, acaba trazendo um problema, e não uma solução. Um padrão de corpo. E por que a gente está tratando disso em educação física? Porque quando a gente trata dessa corporeidade, do nosso conceito sobre corpo, sobre forma física, também trata sobre... Isso também é uma questão sobre educação física. Educação física não é só sobre atividade física e exercício físico. Quando nós falamos sobre padrões corporais, também é um assunto que deve ser tratado em educação física. E aí, quando chegamos nessa idade contemporânea, né? Que é o nosso momento atual, nós temos essa realidade. Uma pesquisa realizada pela empresa Dove, chamada A Real Verdade Sobre Beleza, mostrou números preocupantes. Apenas 4% das mulheres em todo o mundo, se consideram bonitas. 4%. Então, se eu pegar 100 mulheres, né? Se nessa pesquisa pegou 100 mulheres e perguntou, Apenas 4 delas responderam que se achavam bonitas e se consideram bonitas. É muito pouco, minha gente. E isso é uma consequência dessa padronização da beleza. De que é considerado belo aquele tipo de... Aquele modelo, né? O nome é exatamente esse. Aquelas ali são modelos. Aquele modelo de corpo, aquele modelo de pessoa. Então, apenas 4% das mulheres de todo o mundo se consideram bonitas. Mas, 75, 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem. Além disso, mais da metade dessas mulheres admitiu que são elas mesmas que mais as criticam. Olha só as verdades que foram trazidas aí nessa pesquisa. Muitas não se consideram bonitas. Por quê? Ser bonita, né? O que a sociedade traz aqui. Ser bonita é ser aquilo aí. Ser magra, ser alta, ter o cabelo liso, tal e tal. Então, o que a pessoa pensa é, se eu não sou aquilo, então eu não sou bonita. E traz outras verdades. Sentam imensa pressão para serem. Ou seja, a pessoa pensa assim, ah, eu tenho que ser bonita. Pô, e as outras qualidades? Eu não tenho que ser inteligente, eu não tenho que ser gentil. Eu não tenho que ser uma boa pessoa, ter um coração. Não tenho que ser estudiosa. Não tenho que ter respeito pelas pessoas. Isso também é uma imposição dessa mídia, né? Que tem colocado muito essa pressão em cima das pessoas. Aqui foi uma pesquisa feita com as mulheres, mas isso também tem atingido muitos homens. Além disso, mais da metade dessas mulheres admitiu que são elas mesmas quem as mais criticam. Ou seja, leva-se a fazer essa comparação. Ou seja, ficam se comparando o tempo todo com essas pessoas que aparecem. Imagine só. Desde pequena, a pessoa fica vendo na televisão, nas mídias, nas redes sociais, o tempo todo vendo que existe esse padrão de beleza e que ela não se encaixa nesse padrão. E aí vai acabar gerando todas essas consequências que nós estamos vendo aí no resultado dessas pesquisas. Não se sentir bonita, ou achar que deve ser bonita para ser bem-sucedida. E aí acabar se comparando e se criticando. Por causa de todas essas mentiras, de que para ser bonita tem que ter o padrão, de que você deve ser bonita para ser bem-sucedida. E por aí vai. O padrão global de beleza é tão impossível de atingir, que até mesmo as celebridades que são as referências de beleza, precisam ter suas fotos editadas. Veja os exemplos retirados da revista Isto É. Lançou uma matéria, né? De que existe essa paranoia pela beleza inatingível. E mostrou as edições que foram feitas nas fotos das celebridades. A primeira aqui é Madonna. E aí essa aqui é a foto sem edição. Mostra aqui, né? As peles, as gorduras, tudo que tinha aqui. E aqui na foto que foi para a revista, a foto que foi publicada, tudo isso foi retirado. Tá vendo? Tudo perfeito aqui. Tudo foi retirado. Tá vendo? Nem as celebridades são realmente perfeitas. Nem as celebridades se encaixam num padrão perfeito de beleza. Se nem elas se encaixam, então por que que a gente precisa se encaixar? Tá entendendo, gente? Aqui mais uma é Jéssica Alba. Na matéria dizia que ela tinha acabado de sair de um parto. Acho que tinha seis meses que tinha parido, alguma coisa assim. E aí ela fez essa foto. E aqui era a foto original. Beleza, já estava muito bem. Mas, aqui ó, tudo isso foi corrigido. Até a dobra do short da mulher foi corrigido para ficar bem na revista. Isso é para que você entenda que o que você vê nas revistas, no Instagram, foi feito para ser bonito mesmo. Para ser perfeito. Para estar tudo no lugar. Mas não é a realidade. Tudo isso são fotos editadas. Aquelas pessoas não são daquele jeito na vida real. Então, tudo isso aqui foi corrigido. Ela estava mais bronzeada. Tudo no lugar. É a Bica Margo. Olha aqui. Ela, na realidade, é uma foto tirada sem edição. Mostrando todas as rugas, todas as imperfeições. E aqui uma foto editada. Que foi tirada para uma revista. Toda produzida, maquiada e editada. Cadê as rugas da testa? Cadê as marcações aqui? Cadê o pé de galinha? Não tem, gente. Por quê? As fotos foram editadas. Então, entenda. Se até as celebridades que têm dinheiro, que cuidam da pele, precisam de edição na foto, quem somos nós? Para conseguir, para achar que nós temos que alcançar esse padrão. Então, vamos pensar nisso. Essa obsessão em seguir o padrão de beleza imposto pela mídia, leva muitas pessoas a fazerem dietas radicais, que podem colocar sua saúde em risco. Você já viu alguém fazer dieta da sopa? Ou então, tomar só suco, tomar chá? Pois é. Além disso, alguns podem chegar a desenvolver transtornos desmórficos alimentares. Que são transtornos que geram uma distorção na imagem corporal e também uma mudança severa no regime alimentar. É isso aí que a imagem está mostrando. A pessoa, ela já está na forma física, ela já está magra, super magra, mas ela olha no espelho e ela se vê gorda. Isso é um transtorno mental. Não é algo que nós possamos controlar. Transtornos alimentares. Vamos conhecê-los. O primeiro deles é anorexia nervosa. É obsessão pela magreza. E o medo excessivo de engordar. Tudo bem que sempre tem as pessoas que querem perder peso, que não querem chegar à obesidade, porque a obesidade é uma doença. A obesidade pode causar problemas de saúde, hipertensão, diabetes, mas o medo excessivo de engordar. Vamos ponderar aí as coisas. Chegando a ficar sem comer por horas ou até dias. É o excesso. Essa é a anorexia nervosa. A pessoa fica sem comer por horas ou até dias. Bulimia nervosa. São aqueles que ingerem uma grande quantidade de alimento e depois provocam vômito ou usam laxante para se livrar do alimento e do aumento de peso. Então, não é a pessoa que fica sem comer. Ela come bastante, né? Sem controle. Mas depois se livra daquele alimento, provocando vômito ou usando laxante. Ortorexia nervosa. É uma obsessão por uma alimentação 100% saudável, ficando com o cardápio cada vez mais restrito. Então, a pessoa vai tirando da sua alimentação. Ah, não quero carne. Não quero lactose. Não quero isso. Não quero mais aquilo. Então, vai tirando todas as coisas que ela não considera saudável. e ficando obsessivo por ter essa alimentação 100% saudável. Lembrando, gente, que tudo isso aqui são transtornos alimentares. Não é porque você conhecer uma pessoa que não quer comer carne hoje, que está fazendo um jejum da igreja, porque a pessoa tem um transtorno. A pessoa só enxerga só na prática de exercícios físicos a salvação para o corpo. Pode chegar a usar anabolizantes e outras drogas para atingir a perfeição. Então, a pessoa nunca vai estar satisfeita com a sua forma física e vai sempre querer mais e mais e mais melhorar essa forma física através dos exercícios físicos. E, quando ela achar que não é suficiente, vai usar os anabolizantes e outras drogas para atingir essa perfeição física. Essa aí é a vigorexia, que é muito mais comum entre os homens. Então, esses aí são os transtornos alimentares e transtornos desmórficos, que são os transtornos da aparência. Então, vamos pensar. Vale a pena buscar um padrão tão alto de corpo e de beleza, sendo que ele é impossível e não valoriza a diversidade que existe no nosso país e até no mundo? Há quem interessa que as pessoas não se sintam bonitas e que busquem cosméticos, suplementos, cirurgias, dietas para que se encaixem nos padrões. Vamos lembrar que a indústria da beleza movimenta bilhões até trilhões todos os anos. É importante saber que o nosso corpo é uma construção histórica, uma construção, uma herança genética de nossa família, o resultado das histórias que vivemos e parte da nossa contribuição na sociedade. E tudo isso vai além da aparência e merece ser valorizado. E para finalizar, vou deixar aqui com vocês uma frase de Augusto Cury. Toda beleza é imperfeitamente bela. Jamais deveria haver um padrão, pois toda beleza é exclusiva, como um quadro de pintura, uma obra de arte. Você é uma obra de arte. Você é uma obra de arte pintada pelo maior artista do mundo. Do mundo não, do universo. O maior artista que existe. Então fique com essa frase e valorize a sua beleza, a beleza que você tem. Esqueça os padrões que são colocados por aí. O que você foi feito é exatamente do jeito que deveria ser. É lógico que você deve valorizar aquilo que você tem. Mas não buscar o que é imposto por aí, pela indústria da beleza. Ok? Espero que você fique bem, que você tenha aprendido algo novo hoje. Que tenha gostado dessa aula. E até mais, viu? Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto